Fala, beleza? E aí, Sergi? Estou ensinando para ele o dialeto português, né? Ele falou, sorry. Eu falei, não, better our mother cry than yours. Mas, na verdade, eu queria dizer better your mother than mine. Mas aí... O quê? Já nossa, de qualquer jeito, né? Muito bom. Assim, foi inteligente lá o veto, porque nos números, a anciente deles era melhor que a Nubis, né? Nos números. É, com essa line não. Não, com essa line a Nubis estava 3-0 deles, né? É, mas eles talvez tinham a certeza que iam pegar uma anciente, porque a Nubis vocês estavam vetando full, né? É, faz mais de um ano já que a gente vetava Nubis. Eles estavam na anciente, que saiu uma Nubis e realmente pegou de surpresa, né? Que sentiu nesse primeiro mapa, que vocês foram bem ali. É, valeu a pena, né, mano? Eu, particularmente, eu penso que quem arrisca no CS, quem pensa fora da caixa, quem não tem medo de inovar, é recompensado nesse jogo. E eu tinha muito esse feeling de trazer essa Nubis, porque é um mapa que eu gosto bastante, eu sei que tem alguns jogadores que gostam, e pra esse semestre é uma das coisas que eu queria trazer de novidade. E, bom, deu certo, né? A gente fez uma boa Nubis, bem competitiva, nosso TR foi bem bom lá. E, como o Limas falou, eles talvez não estivessem esperando, porque foi a primeira série que a gente não vetou a Nubis e deixou ela aberta. Então, poder ter os sete mapas assim que a gente jogar é bem interessante por questões como essa. E, é, nos outros mapas, não tanto, mas a Nubis a gente mostrou um CS de muita qualidade. É, deu certo. Vocês vão pro, agora, o próximo dia que a gente qualificar, com uma Nuk, que a galera sabe que é muito boa de vocês, com a Nubis que descobriram que agora vocês jogam, e estão jogando bem pelo visto. E fora inferno, que eu não sei, mas deram 13x0, provavelmente a galera tá com medo. Então, isso aí favorece vocês também pra amanhã, né? É, um dos nossos objetivos vindo pra esse campeonato era ter uma map pool bem forte, pra gente poder mesclar bastante entre os mapas, poder variar o nosso pick, ou, dependendo do que eles picarem, a gente também tá confortável. A gente sempre busca isso, né? Mas eu sinto que, como a gente mostrou bons mapas na IWC, a gente mostrou uma boa Nuk, a Mirage, a gente consertou lá. Ficaram alguns outros mapas pendentes pra gente dar uma trabalhada, e eu sinto que nesse bootcamp, a gente teve sucesso colocando foco nisso, né? A gente mostrou uma boa inferno, enfim, tem alguns outros mapas ainda que a gente tem pra mostrar. E é o que você falou, a map pool tá se mostrando bem legal, tá sendo construída de maneira bem legal pra gente. Vamos ver o que nos aguarda amanhã. E a última, ó. Se ontem, provavelmente, vocês viram a noobs deles contra a Pen. Pen, sim. E agora, provavelmente, vão pegar uma heroic, né, Nimi? Que tem o jogo contra o MIBR. Se ontem vocês viram, conseguiram ver o detalhe, o que faltou pra Pen ganhar, pra amanhã vocês têm uma receita, praticamente, de como ganhar deles ali, né? Sim, sim. É sempre bom quando você consegue assistir jogos recentes, né? Especialmente aqui da Liquid, porque eles mudaram de time há pouco tempo, e tiveram mapas que eles não mostraram muito, por exemplo, a Mirage e tal, o Dust2, eles tinham jogado uma só. Mas a Noobs, eu tinha bastante informação deles, eles tinham jogado três já, então a gente conseguiu fazer um trabalho de... Não só focado no deles, mas com bastante informação, inclusive aqui no campeonato eles jogaram também, eles tinham jogado semana passada na Blast. Realmente, facilita quando tem informação assim, principalmente quando a informação tá fresca, né? Tá recente. É isso, né? É isso. Vamos que vamos, mano. Amanhã estamos aí no jogo da classificação. Godspeed. Hoje foi perto. Nook 11-3 ali, o último round podia ter vindo pra gente, bem perto, bem perto. A Mirage faltou uma gordurinha no CT, a gente jogou bem o CT, jogou bem, faltou kill também. Senti que na Mirage foi questão de kill, velho. Kill, kill, kill. TR, tomamos um shot down forte. Senti que eles estavam bem preparados pra como a gente joga. Eles counteraram todas as nossas jogadas, praticamente. O CT, uma killzinha ou outra, podia ter mudado a história. A gente tava no jogo, ganhando o pistol, pô, o jogo ficou 10x7. Isso é um placar bem close. Mas vamos que vamos. Cabeça erguida, a gente mostrou bons pontos hoje aqui, assim como a gente mostrou ontem. Alguns negativos também pra gente consertar, mas resta assim. E vamos chegar melhor ainda amanhã pra buscar essa vaga. Vamos tá aqui na torcida. Valeu, rei. Brigadão. Tamo junto. Até amanhã. E agora o Limei vai falar com o Yuri aí. O Yuri tá aqui também. Falou tudo já. É só pra gente ver teu ponto de vista. Você já falou que você tá pistola. Tô puto, né? Queimado. O CT da Mirage foi osso, porque todos os rounds eram nossos. Então, terceiro mapa ainda, classificação, é foda perder um dado desse. Mas, acontece. Mas é melhor tá bravo ainda dentro do campeonato do que fora, né? Com certeza. Com certeza. E a gente não pode perder amanhã. Ninguém quer perder amanhã. E amanhã é a nossa última chance. E a gente tem que passar. É isso. Você pegou a mãozinha ali na Anubis lá. Na Nuk depois também. Tá destruindo ali, hein? A Anubis eu comecei um fire. Foi bom. Ganhei uns cuts. A Nuk, eu tomei uns outplay fora. Do Ekin Dar. Então, mais os moleques conseguiram ganhar uns rounds bons. Depois que eu comecei a encaixar, porque eu sabia que os caras iam começar a fazer muito rap na Nuk. Então, acertei uns... O que que é rap? O rap é quando eles vêm, smoke o terra ali e quer passar por fora da Nuk lá atrás, entendeu? Passar o BACET, subir catch. Então, acertei três, quatro rounds, eu só joguei do lado esquerdo. O último round foi quase também. A gente tava três fora, os caras fizeram rap e a gente não ganhou. Então, era pra ter o ATS, machucou também. Rap, né? E aquela play que vocês passam por dentro da smoke, como é que se chama lá? Dentro da smoke? Eu vou passar no terra? É, vocês passam na smoke pra passar por isso. Sim, sim. É, os caras chamam a atenção na A, um passe, um fica só no Lurker, tipo, a dois entrando. E se ele matar ou morrer, você joga depois. Polimia. É que teve um round que vocês estavam na Nuk, que era três eles olhando fora, aí vocês passaram por dentro da smoke e foi pra A e não tinha ninguém lá. Porque a gente sabia que os caras estavam batendo fora, então o Fallen só riscou de entrar e nós a gente seguiu ele. Então, deu bom. Pode falar. Pode falar aí, Galo. Aconteceu durante a transmissão, o Ney falou no chat que de TR o Yuri tava bem porque tá com a AK dele. E de CT, não tem M4 de alguém, não? O Ney falou no chat que você tava com a AK dele. É. Que você foi bem de TR. Então tem que ter uma M4 também pra entrar de CT. A NJ vai dropar todos os skins agora. M4, Batonha 5, Verde. A gente me impressou que então nele tá dando sorte. Olha, é nóis. Obrigado, Yuri, por falar aí com a gente. Tamo junto.